E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do KG Center. No vídeo de hoje eu vou jogar um joguinho aqui com vocês, um jogo bem legal. Eu tenho jogado dele faz um tempinho já, mas aí então eu decidi fazer um vídeo, né? O jogo que se chama Alien Shooter. É um jogo bem interessante, ele é meio que um bullet hell um pouco mais... bem mais fácil, na verdade. Nossa, que bem alto. Ele é um bullet hell bem mais fácil, na verdade, né? Ele não é bem um bullet hell, que eu vou passar pra lá. E ele é um jogo bem interessante, na verdade. Eu achei que ele ia ser um jogo ruimzinho, mas eu comecei a jogar ele e eu gostei bastante até. Ele é um jogo bem legalzinho, assim, né? Ele basicamente, você tá aqui, ó. Ele atira sozinho as balas, né? E você basicamente tem que ir matando os bichinhos. Ele lembra muito Galaga, né? Galáxia. De arcade, né? Essas coisas. Ah, legal. Peguei aqui já uma nave melhor. E ele é bem interessante, né? O único problema é que ele é tipo um tiro morreu. Você não pode tomar tiro nenhum enquanto você vai jogando. Um upgrade aqui. Ele é um jogo bem legal, na verdade. Eu gostei bastante desse jogo. Eu acho ele bem interessante, né? Vocês podem ver que os bichinhos são muito parecidos mesmo com o de Galáxia, né? Galáxia. Eu não quero aquele nave, não. Essa foto é a melhor. Ela não é melhor por enquanto. Se eu pegar mais um upgrade, ela fica bem melhor. E aqui no começo pode parecer fácil até, mas mais pra frente vai começando a ficar mais difícil. Cada fase que você vai, eu preciso de mais um upgrade. Se eu pegar mais um upgrade, eu fico que boa. Vamos lá, mais um upgrade. O problema é que esses upgrades são tudo aleatórios, né? Tem as vezes que eu chego no chefe no final de tudo isso aqui e eu não peguei upgrade nenhum, sabe? Tipo, só não beia nave. Não. A nave vermelha é legalzinha, mas eu procuro essa que eu tô. Eu tô me dando muita nave vermelha, mas o que eu falei? Eu procuro essa que eu tô. Eu acho ela bem melhor. Se eu conseguir dar um upgrade nela, ela fica muito boa, porque ela começa a soltar uns tiros que são teleguiados, né? Tipo, ae, beleza. Esses negocinhos verdes são teleguiados e isso ajuda bastante. Ainda mais pros upgrades mais pra frente. Ó, quase que eu perdi aqui porque eu tava muito pra frente ali. Uh, mais um upgrade. Aí sim. Tem que tomar cuidado pra não pegar nenhum upgrade por acaso. Ae, mais um upgrade? Não, pra não tocar de nave por acaso, né? E vocês podem perceber, pessoal, que meu canal tá meio parado aí. Ele realmente tá parado. Eu tô tentando trazer o máximo de vídeo possível, né? Por toda semana, só que tá meio complicado. Não vou mentir não. Tá meio complicado trazer vídeo todo... Opa, super... Ah, morri. Não acredito. Eu posso... Eu vou assistir um vídeo rapidão e eu já volto, só pessoal. Só pra eu parar de onde eu comecei. Voltei aqui. Nossa, esse comercial foi muito longo, pessoal. Me arrependi de assistir dele. Ele foi longo demais. Deixa eu retomar o jogo aqui. Vamos lá. Tomar cuidado pra não morrer à toa. Agora aqui eles fazem isso. Eles te voltam e já com uns bichos tudo na sua cara. Já pra você morrer. Tem que tomar cuidado. Deixa eu apertar essa aqui só pra se descer. Não atrapalhar ali. Eu esqueci que eu tava falando. Ah, eu tava falando que tá complicadinho trazer um vídeo pro canal. Essas tempas, pessoal. Realmente tá bem complicado. Eu tô... Tipo, esse tempo eu tô bem ocupado nessas últimas semanas aí. Mas é aquilo que eu tô falando, pessoal. Eu tô fazendo o máximo que eu puder pra trazer o máximo de vídeos que eu conseguir pra vocês, né? Ó, não falei que isso já começa a ficar mais oficinho, mais pra frente. É só que essa minha nave aqui ajuda bastante. Esse estilo teleguiado dela ajuda muito. Ó, já vou terminar já. Beleza, terminei essa fasezinha. É aquilo, né? Que eu falei. Essa minha nave aqui, ela é boa. Ah, não tá. É só 5 segundos eu vou deixar, então. Eu vou jogar mais uma, pessoal. Acho que o pessoal saiu desse comercial aqui. Ahn... Rapaz, achei que tinha entrado em um comercial. Eu vou jogar essa fasezinha aqui. Vamos ver como é que a gente consegue ir nela. Ahn... Tá, vamos lá. Se a gente vai upando, a gente consegue desbloquear naves novas, pessoal. O que ajuda bastante, né? Tem uma nave... Depois eu vou fazer um teste, se eu me lembrar quando eu terminar esse vídeo aqui. Nossa, eu acho que a última nave que você pega no jogo, ela é muito boa. Dá até um... Um ânimo, se você quiser que seja com ela. Só que eu acho que é, tipo... É bem difícil de pegar. Talvez você consiga pegar ela lá pra frente no jogo, né? Então... Ela é bem difícil de pegar mesmo. Eu vou depois que terminar essa partida aqui. Que eu não sei... Não veio nenhum upgrade até agora. É capaz de eu não conseguir nem terminar isso aqui. Enquanto eu tenho só esses bichinhos que ficam parados e soltam tiro, não é difícil, pessoal. O problema é depois que... Oita, mas esse aqui tá soltando muito tiro. O problema é depois que eles começam a se mexer, aí é zoado, hein? Preciso de um upgrade. Vamos lá, pra ter até qualquer nave nova já tá bom, já. Vamos lá, upgrade é uma nave. Nossa, aí fica difícil, né? É aquilo que eu falei. Como esses upgrades são tudo aleatórios... Aí complica um pouco pra você sair da nave, beleza. Já ajuda um pouco, já. Vamos ver aqui... Vamos ver aqui... São de 3 e 10. Vamos lá, precisa upgrade. Toma cuidado, então toma tiro aqui. Às vezes você tá distraído e você toma um tiro à toa mesmo, né? Nossa, esse bicho não tá morrendo, não? Nossa, eles tão tomando muito tiro pra morrer, eles tão muito fortes. Na verdade eu preciso upar minhas naves, que você consegue fazer upgrade na sua nave, tipo, por fora, sabe? Você aumenta a força e energia dela. Então, você consegue fazer isso por fora. Eu não fiz nenhum upgrade ainda, né? Por isso que pra mim o jogo tá um pouco mais difícil que eu acho que ele deveria estar mesmo. Tanto que vocês podem ver que... Tá vindo nada pra mim e os bichos tão demorando pra caramba pra morrer, né? Já era pra ter terminado você fazer aqui faz tempo, já. Então você tem que fazer uns upgrades por fora. Aê, pelo menos um, boa. Só queria aquela minha nave... Aê, mais uma upgrade, beleza? Agora sim. Eu queria só aquela minha nave mesmo, aquela minha navinha lá, de caveira, aquela nave marrom. Aquela nave lá, eu acho ela muito boa. Boa, mas não upgrade. Se eu conseguir trocar essa de nave agora, eu tava perfeito, já. Eita, quase que eu morro. Aí, começou os bichos que se mexem. Esses bichos que se mexem são ruins porque eles ficam na tela e você não consegue pegar os... Não, eu não queria ter trocado de nave, eu não gosto dessa azul. Realmente eu não gosto dessa nave azul. Tem que tomar muito cuidado com esses bichos que se mexem aqui. E você tem que tomar cuidado quando tá começando aqui as rondas, ó. Porque esses bichos aparecem de nada. Então eles podem aparecer de qualquer lugar mesmo. Eita, aqui tá complicadinho. Não, não vou pegar a nave verde, não. Eles vão voltar por cima. Beleza, 1, 2, 6 de 10. Eu só queria atacar a nave vermelha de volta. Aê, beleza, a nave vermelha. Eu acho ela mais forte. Os tiros dela não vai tão longe, mas ela em si é mais forte. Os tiros dela são mais fortes, né? A da azul, o tiro espalha. Opa, eu peguei ali. Já que eu vou pegar? Beleza, peguei. O tiro da nave azul, ele espalha pela tela inteira, né? Esse vermelho não espalha, mas o tiro é bem mais forte, eu acho. Vou dar a volta aqui. Esses bichos tão muito perto. E eu não posso nem encostar nos bichos, senão eu já morro também, né? Isso que é complicadinho. E aqui, ó. Nossa, eles tão muito pra baixo. Beleza, subiu. Aê, boa. Essa é a nave que eu gosto. Mesmo assim, o upgrade não tá tão grande. Isso é estranho. Eu peguei tanto upgrade com a nave vermelha que era pra tá aqui também. Eu tô em qual ronda? Eu não cheguei a ver que ronda que era. Traz, já era pra ter passado de ronda. Eita, nossa, 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 nossa. Ah, morri, não acredito. Bom, eu vou mostrar pra vocês então, pessoal. Eu não vou continuar aqui, não. Soltar. Eu vou sair aqui. Eu vou mostrar pra vocês as naves. Aqui que você tem esse menu onde você pode melhorar as naves. Aqui, ó. O nível e a energia dela. Aqui você consegue ver todas as naves que tem. Essa aqui é a nave principal, né? Aí essa aqui é a azul. A vermelha. Essa aqui é a minha favorita no momento. Aí aqui tem as outras upgrades, né? Essa nave aqui de pirata aqui é bem legalzinha. Mas eu vou mostrar pra vocês essa nave legendária. Você pode testar todas elas aqui se você quiser, né? Essa nave legendária aqui, nossa, ela é muito boa. Eu realmente, eu quero muito essa nave aqui pra esse jogo. Olha isso. Olha isso. Porque eu vou pegar todas essas upgrades aqui. Olha isso aqui. Ela solta os lasers, umas bolinhas. E ela ainda tem escudo. Ela é muito boa. Nossa, essa nave aqui, ela é muito boa. Eu quero muito ela. Eu vou dar uma mostrada em algumas outras naves também. Algumas naves que eu acho legalzinha também. Eu só vou terminar isso aqui. E nesse modo de teste, é facinho de você chegar no chefe, né? Porque ele te dá muito upgrade. Só pra você testar mesmo. Então você chegar no chefe aqui, ó. De boa. Nossa, essa nave... Eu quero muito essa nave. Beleza. Eu vou mostrar mais ou menos algumas outras naves pra vocês aqui, tá, pessoal? Essa Terminator eu nunca cheguei a jogar. Essa do pirata ela é legal. Deixa eu testar. Vocês viram que se você quiser comprar ela, ela custa 60 reais, né, pessoal? Essa aqui ela começa com um escudinho. A única pena é que o escudinho, ele termina, né? Ele não é um escudinho, tipo, permanente. Só que essa nave aqui, ela é muito legal também. Eu gosto do tiro dela. Ela é um tiro bem forte, ó. E a cada ronda, ele começa com um escudinho. Eu acho isso meio besteira. Isso é bom só pra te salvar no começo mesmo, se o bicho aparece do nada. Que, às vezes, você tá, tipo, aqui no meio, por exemplo, ó. Deixa eu ver. Não veio o meu escudo dessa vez? Que estranho. Não veio o meu escudo. Agora chegou o escudo? Agora que não precisa? Esse escudinho pode até que salvar mesmo, pessoal. Podia vir um super daqui pra mostrar o super dessa nave pra vocês. Essa nave aqui ela é bem legal também. Eu vou dar uma olhada na outra que tem ali. Aqui eu acho que não preciso nem mexer. Beleza. Deixa eu dar uma mostrada. Essa aqui eu acho que eu não cheguei a ver essa Terminator. Vamos testar ela pra ver. Isso porque... Oh, gostei desse tiro ali, hein? Já chega chegando, né? Pô, essa Terminator é legalzinha também, hein? Gostei. Só que ela é um pouco bem mais fraca, né? Vamos dar upgrade aqui pra gente ver. A Terminator eu nunca tinha visto antes. Eu gostei dela também, hein? Esse jogo... Aqui, a gente pegou um super. É aquilo que eu falei. Esse jogo, quando eu fui baixar ele, não tava, tipo, dando muito fé nele, não. Mas depois que eu comecei a jogar, realmente eu gostei bastante. Eu achei bem legalzinho esse jogo, né? Vamos só terminar aqui, que tem mais uma nave que eu quero ver ali. Na verdade, não é uma nave, tem uma coisa que eu quero ver. Gostei dessa Terminator aqui, o sentido dela é muito bom. O problema é que pra você, tipo, ganhar as naves, você precisa estar nos níveis, ó. Por exemplo, aqui, eu tô no nível 4, eu ganhei essa. Essa aqui você precisa estar no nível 12 pra ganhar. Aí nível 20, nível 28, nível 35, 42 e a Legendária, né? Eu quero testar uma coisa, que essa Terminator... Não, essa Terminator não tem, nem essa. Essa aqui, ó. Ele tem pele... Ah, você não consegue. Achei que... Tá, tem que sim. Então, ele tem, tipo, uma skin, só que se não me engano, essas skins, elas deixam mais forte também a nave. É bem interessante, na verdade, né? Eu não tenho certeza se deixa mais forte, mas eu acho que deixa. Eu tive a impressão que deixa, pelo menos. Não faria muito sentido se tem uma skin, se não vai deixar mais forte, né? Então, é bem interessante mesmo. Aqui, vou pegar o Super. O bom do Super é que você consegue ver, mais ou menos, como é que a nave ia ficar no máximo, né? Só que no Super, tudo bem que ela fica bem mais forte. A nave interessante é que eu tiro dela, no começo, ele sai reto, mas lá pra frente ele meio que espalha um pouco, né? Não é tanto assim, mas espalha um pouco. Só terminei essa chefe aqui. Não tem que mexer aqui, ele já mata. Beleza. E... Acho que é isso aí, pessoal. Acho que esse meu vídeo vai ficando por aqui. Esse jogo é o Allian... Ah, ele dá upgrade sim, ó. Se você coloca, você ganha uns 50% mais de dano, 100% mais de dano. Então, realmente, ele dá mais upgrades. E esse é o jogo, pessoal. É o vídeo de hoje. Chama Alien Shooter Galaxy Attack. É um jogo bem legal. Se vocês tiverem a chance, vocês baixem aí pra jogar. Realmente, ele é um bom jogo pra passar tempo. Ele não precisa de internet pra jogar, se não me engano. Então, você pode jogar em qualquer lugar. Isso é muito bom. E é isso aí, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido também, né? Eu vou pedir desculpas aí por estar com pouco vídeo no canal nos últimos tempos. E é isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Falou! Falou!